O Banco Nacional de Perfis Genéticos, criado este ano, coletou o DNA de quase 70 mil criminosos e já ajudou na solução de vários crimes, principalmente os de abuso sexual. O cruzamento de DNA colocou um ponto final no caso de um estupro que estava há nove anos sem solução. Desde janeiro, os agentes do Instituto de Criminalística de São Paulo visitam cadeias do Estado e recolhem o DNA dos presos condenados por crimes sexuais. Essas amostras fazem parte do Banco Nacional de Perfis Genéticos da Polícia, criado este ano. O Cadastro Paulista já tem catalogado o DNA de 10 mil detentos. Isso permite que a gente confronte os perfis dos vestígios com os identificados. Com isso, a gente estabelece a autoria de crimes e também permita evitar condenações erróneas. O uso do DNA para esclarecer crimes sexuais tem se mostrado extremamente eficaz. Porque os abusadores geralmente atacam várias vítimas ao longo dos anos. E mesmo presos, eles podem responder por crimes cometidos no passado. O cruzamento de perfis genéticos feito aqui no Instituto de Criminalística nos últimos meses já desvendou 30 casos de estupro e até de assassinato. Em 2010, a morte da estudante de 14 anos chocou a cidade de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Eu não acreditei porque eu tinha mandado a minha filha para a escola de manhã e eu achei que a minha filha estava na escola. Aí minha mãe ligou e disse para mim assim, cadê a Pâmela? E eu chamei a minha mãe de doida. Falei para ela, a senhora está doida, mãe. Minha filha está na escola. E a minha mãe falou assim, você tem certeza? Eu falei, tenho. Quando eu cheguei, eu estava muito tão linda, não dava nem para chegar perto. Aí eu falei para o pessoal que estava, para vocês dão licença, que pelo sapato dela eu acho que eu conheço, né? Ela estava tão linda. Nesse dia ela se arrumou tanto. Ela passou maquiagem, ela pintou aqueles cabelos, que ia ter um cabelo lindo. Depois eu encontrei minha filha nesse lugar onde eu estou hoje, morta. Da forma tão injusta. Que judiação, né? A identidade do criminoso que violentou e matou a garota que voltava da escola por este caminho ficou desconhecida durante todos esses anos. Ela sempre vinha com duas amigas que tinham uma casa aqui. Depois que a minha filha faleceu, que eu fiquei sabendo que nesse dia uma ficou com febre, a outra teve um problema de dor de barriga e não vieram com ela para a escola. Ela passou sozinha. Durante esses nove anos, eu sempre vinha no delegado, saber resposta, e ele nunca tinha resposta para mim. Sempre a mesma coisa, não achou culpado, não tinha culpado. Muitas vezes ela falava assim, Neza, eu olho para aquela pessoa e eu fico imaginando, será que foi ele? Foi aquele lá? No mês passado, o cruzamento de DNA pôs fim ao mistério. O médico legista que fez a perícia isolou o vestígio, ele mandou aqui para o laboratório, a gente processou e inseriu no banco. E ficou lá no banco. Esse perfil foi comparado com todos os vestígios, deu a coincidência. Quando a gente fala que existe uma coincidência, a gente pode afirmar categoricamente que o perfil encontrado na vítima é do perfil da pessoa que a gente identificou. Dona Marli, como é que foi agora quando a polícia contou para a senhora que tinha descoberto quem matou a sua filha? Ele falou assim, esse rapaz é o que matou a sua filha. Eu falei, sério? Ele falou sim. O exame de DNA constou, né? O autor do crime é Claudio Honor dos Santos, de 46 anos. Ele morava no mesmo bairro de Pâmela. Não sei nada dele, nunca vi, nunca... Não sei nada dele. Ele era quase vizinho da senhora? Sim. Claudio Honor está preso desde 2015, mas por outro crime, o estupro da própria enteada. É um crime que, pela sua natureza, não deixa outro tipo de prova. Então a prova de DNA ocupa um espaço central na investigação do crime sexual. É um crime feito às escondidas, na moita, sem outras testemunhas, sem muitos comparsas. Está lembrando, está passando um filme. Se eu fecho os olhos, eu vejo a minha filha morta. Durante nove anos, eu esperei por isso. Durante nove anos, eu esperei para encontrar quem fez mal à minha filha. E estar nesse lugar de novo é reviver tudo, né? De novo. Mas a justiça foi feita, né? E aí E aí E aí E aí Obrigado.